Olá, todos os vizinhos ainda estão visitando aqui, vamos visitar aqui nossa querida prainha do Canto Verde, galera Acabei de sair de Parajuru agora, vou consertar ali o som do rapaz, né É uma viagem muito cansativa, aqui em Parajuru, na minha bicicletinha aqui, né Mas graças a Deus, Deus vai na minha frente, né pessoal Vamos seguir em frente, né Pessoal, o que quiser é você, se inscreva no canal, aí você entra, dá o like, compartilha este vídeo É só entrar nos comentários, né É casal, é eletrônica, gato som, né Acabemos de passar aqui na Praia do Paraíso, né Eu não sei se é ali pra trás, né É quase por aqui, dessa redondeza por aqui, né Praia do Paraíso Eu queria agradecer nosso amigo Murilo aí, nossa aí, o Daí Produções Aí o povo aí do Parajuru Nosso amigo Valdeci É nosso amigo Valdeci Jere A Lúcia Do Carra de Italo Raimundo Toda a galerinha do Parajuru, né pessoal É isso aí pessoal É tipo o povo do Tapu também, né Da minha família, né É cansativo pessoal, é cansativo Daqui pra, pra, ir pra ainda do Parajuru, pra Praia do Canto Verde Tá quase chegando perto, né Tá sequinho, né pessoal, Maré É uma viagem muito boa De lá pra cá, de Marajuru, de lá pra cá, né Quando for de Itália, depende do vento, né Que eu for pra cá, né Galerinha chegou, acabou de encair agora Com o Manzuali, né Batu aqui Opa É isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo aqui, né Vou pegar uma subida ali Aí na entrada pra ir, né Ele perto do bar do Do nosso amigo Riador É montar jogadinha por aqui, né pessoal Tem mais jogadinha igual do Parajuru Também outra galerinha vai Vai arriar, vai batalhar também Procurar ali uns alimentos Pra adquirir um ganha-pão, né pessoal Pra vender, né Arrangada com Com o Manzual, cheio de Caçoeira E vamos pra dormida, né Cheguemos pessoal Na querida praia No canto chuveiro, né O pessoal não tá A casa abandonada por aqui Por abandonada pra mara que derruba, né Vou pegar aqui Vou pegar nessa subidinha aqui, né E aí Par arau, né Para ir aqui Seu nó, lázap lá, né Tu E aí é isso aí pessoal que tô aqui na praia do cantor aí né cheguei né é uma viagem muito muito precária é muito cansativo né é isso aí pessoal se quiser eu se inscreva no canal você dá o like compartilha é só entrar no comentário né também dá agradecimento aí nossa amiga aí o zezinho acabou de passar ali pessoal ali ó